Ela não pensou Ele prometeu Ela perdoou Mas nada foi igual Ela foi embora Ela não vai voltar Ele não aprendeu no fim E o amor foi se apagando assim Mas ele não chora E diz o tempo vai curar Ela não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim Ela não notou Que algo se perdeu No caminho E ele não ligou Sempre acreditou Que era eterno A vida seguiu O tempo passou Que era tão normal Ele prometeu Ela perdoou Mas nada foi igual Ela foi embora Ela não vai voltar Ele não acreditou no fim E o amor foi se apagando assim Cadê você Cadê você? A vida seguiu A vida seguiu O tempo passou E o amor foi E o amor foi E o amor foi E o amor foi Se apagando assim E o amor foi E o amor foi E o amor foi E diz o tempo vai curar Ela não acreditou no ser E o amor foi se apagando assim Gente, prazer em receber vocês aqui, muito obrigado Obrigado